Pesquisadores, temos vários motivos para comemorar a marca dos mil inscritos aqui no canal, os seis meses de canal e, claro, o final de mais um ano. Com isso, decidimos fazer um vídeo especial contando a história de um grande cientista. Fizemos uma enquete no Instagram e quem ganhou foi o cientista Carl Sagan. Então embarque com a gente nesta viagem. Vamos conhecer a história de um dos maiores cientistas de todos os tempos, que apresentou a ciência a milhões de pessoas, de forma objetiva, instigante e divertida. Isso tudo, logo depois da vinheta. Vocês, assim como a gente, são apaixonados por astronomia? Então, se hoje a astronomia parte da cultura pop, temos que agradecer a Carl Sagan. Ele foi um cientista multitalentoso. Era físico, astrônomo, astrofísico, cosmólogo, escritor, ativista e celebridade. Considerado um dos maiores divulgadores científicos de todos os tempos. Com certeza foi uma das grandes inspirações para criarmos o Fala Cientista. Vamos construir uma linha do tempo. Voltando para o ano de 1934. Mais precisamente para o dia 9 de novembro, quando nasceu um americano chamado Carl Sagan. Ele nasceu em Nova York, filho de imigrantes judeus do leste europeu. Começou ainda na infância a devorar livros sobre ciência e ficção científica. Toda sua formação acadêmica em física, astronomia e astrofísica ocorreu na Universidade de Chicago entre 1955 e 1960. Apesar de ter trabalhado em universidades norte-americanas como Cornell e Harvard, ele percebeu que não poderia limitar seus interesses à academia. Sagan sempre enfatizava a importância de questionar um experimento, uma teoria ou o resultado de uma pesquisa científica. Avançando para a década de 1970, quando Sagan começou a alçar fama nacional e internacional. Em 1980, lançou a série Cosmos, escrita com sua esposa, Anne Druyan, especialista em comunicação da ciência. O programa, exibido no canal norte-americano PBS, foi um grande sucesso. Estima-se que entre 500 milhões e 1 bilhão de pessoas o assistiram. Isso é mais do que a população dos Estados Unidos, Brasil e México somadas. Surreal. A série Cosmos, uma viagem pessoal de 1980, foi escrita e apresentada pelo próprio Carl Sagan. Depois de alguns anos, tivemos outras duas séries. Cosmos, uma odisseia do espaço-tempo de 2014 e Cosmos, mundos possíveis 2020. Porém, essas duas últimas foram apresentadas por um dos maiores divulgadores científicos da atualidade, o cientista Neil deGrasse Tyson. Uma curiosidade é que cada uma das séries possui 13 episódios. Essas séries são verdadeiras obras de arte. Quem já assistiu? Gostaríamos de saber o que vocês acharam? Deixem aí nos comentários. Continuando. Avançando mais um pouco no tempo, agora para o dia 14 de fevereiro de 1990, quando a sonda Voyage 1 da NASA fez uma imagem a pedido de Carl Sagan que entrou para a história, o Palio do Ponto Azul. Também deu origem a outro best-seller do cientista, um livro com esse mesmo nome, publicado em 1994. Não era um pedido simples devido a alguns fatores, como a fotografia não teria valor científico, visto que o planeta parecia muito pequeno e não seria possível capturar detalhes, além do risco de que tirar uma foto tão perto do Sol poderia causar danos aos sistemas de imagem. Mas Sagan acreditava na importância de termos uma perspectiva da nossa localização no universo. A sonda Voyage 1 foi lançada em 1977, tendo a missão de estudar o espaço. Foi o primeiro objeto feito pelo homem a deixar o sistema solar, e até hoje já investigou pontos como o cinturão de Kuiper e a heliosfera. Seu sistema de imagens, atualmente desativado, tinha duas câmeras, uma com lente focal de 200mm e baixa resolução, usada para imagens panorâmicas, e outra de 1500mm de alta resolução para ângulos menores, usada para fotos de pontos específicos. A câmera de alta resolução foi a usada para tirar a foto do pálido ponto azul. E no fim das contas, Sagan estava certo. A imagem não só é conhecida até hoje como inspirou o livro Pálido Ponto Azul, publicada pelo astrônomo em 1994 e considerado a sequência da série Cosmos. No livro, Sagan filosofa sobre nosso espaço no universo e traz descrições sobre o que se sabia na época sobre o sistema solar. Agora, através do texto do próprio Carl Sagan, vamos refletir um pouco. Abre aspas. Olhem de novo para o ponto. É ali, é a nossa casa, somos nós, nesse ponto, todos aqueles que amamos, que conhecemos, de quem já ouvimos falar, todos os seres humanos que já existiram, vivem ou viveram as suas vidas. Fecha aspas. Emocionante, né? Continuando, abre aspas. Em nossa obscuridade, em meio a toda essa imensidão, não há nenhum indício de que de algum outro mundo virá socorro que nos salve de nós mesmos. Para mim, ela sublinha a responsabilidade de nos relacionarmos mais bondosamente uns com os outros, e de preservarmos e amarmos o pálido ponto azul, o único lar que conhecemos. Fecha aspas. Já dá para termos uma noção do ser humano incrível que ele era, e da visão que ele tinha tanto do mundo, quanto do universo. Infelizmente, o mundo e o universo perdeu o Carl Sagan cedo. Ele faleceu aos 62 anos, em 20 de dezembro de 1996, vítima de complicações causadas por um câncer. Mas seus ensinamentos seguem mais vivos do que nunca, neste imenso do pálido ponto azul. Sagan deixou um verdadeiro legado. Neil deGrasse Tyson recebeu um convite em 1975. Ele nem conseguia acreditar, mas o convite era real. Em resposta à candidatura de Cornell, Tyson conheceu o famoso professor numa visita à faculdade pouco tempo depois. Sagan ofereceu-se para deixar o astrônomo de 17 anos a acampar em sua casa, caso ocorresse uma tempestade e neve quando estivesse voltando para casa. E a vida tem muito dessas coincidências. Tyson acabou em Harvard em vez de Cornell, mas ele agora é anfitrião da série Cosmos, a refilmagem de 13 partes da série original do próprio Carl Sagan. Podemos imaginar que para Tyson, isso foi a realização de um sonho. Pesquisadores, agora a equipe do canal Fala Cientista quer conversar um pouco com vocês. Primeiro, agradecer a todos vocês que nos acompanharam durante todos esses primeiros seis meses de canal. Com todo esse apoio, conseguimos cumprir a missão e não falhamos nenhuma quarta-feira. E durante esse curto período de tempo, já publicamos mais de 30 vídeos e a comunidade já conta com mais de 1.100 participantes. Parece pouco, mas para nós é a realização de um sonho. A equipe do canal Fala Cientista decidiu abraçar essa missão de levar conhecimento científico para as pessoas de maneira objetiva, instigante e divertida, seguindo o legado que Carl Sagan nos deixou. Temos diversos sonhos dentro desse sonho maior de divulgar a ciência, desde criar novos quadros no canal, até mesmo de gravar documentários. E para tudo isso um dia se tornar realidade, precisamos do apoio de vocês. Para o próximo ano, já temos algumas novidades. Não vamos dar muitos spoilers agora, mas o Fala Cientista News vem por aí. Então, para termos um contato mais próximo, segue a gente lá no Instagram. Lá postamos conteúdo todos os dias, além de vocês poderem interagir com a gente. Desejamos para todos um feliz ano novo e que esse novo ano seja abençoado, com muitos aprendizados, pois temos um universo inteiro para explorar. Como disse Carl Sagan na sua última entrevista, a ciência é mais do que um corpo de conhecimento. É uma maneira de pensar, uma forma de ceticismo que interroga o universo com uma fina compreensão da falibilidade humana. Depois de tudo que aprendemos ao longo dessa viagem, só poderíamos terminar de uma maneira. Precisamos de mais pessoas como Carl Sagan. Vem expandir a mente com a gente!